Gente, hoje a gente vai fazer mais um vídeo de Minecraft, e gente, desculpa o portal de Steven, tá? Tá? Que eu baixei o novo, a nova versão do Minecraft, que como vocês podem ver é 12.1.2. 2.2.0.9, e tá muito legal, gente. E gente, essa, eu mudei a casa, essa vai ser a série, eu tô continuando a série da vida do Minecraft. Então essa é a vida do Minecraft, mudou muita coisa, gente, muita coisa. E aí, ó. Eu tô flutuando, ah tá. Primeiro eu vou mostrar pra vocês a casa. Peraí que eu vou colocar no modo criativo. Rapidinho. Pronto, gente, tô no modo criativo. Peraí que eu vou desistir aqui. O meu, o Minecraft não tá podendo desinstalar, desinstalar não, colocar skin, ele tá bugado, muito. Essa é a casa, nova casa, vida do Minecraft. Com licença, moto, posso gravar o vídeo? Por favor, obrigada. Gente, eu vou mostrar como tá. Vou pra vocês só dar uma dica. No inventário tá muito diferente. Só olhem. Olha como tá. Diferente, diferente. Tá muito diferente. Tá muito diferente. Eu acho que alguém tem, mas tem muitos itens que eu não tinha. Tem fogo de artifício. Peraí. Fogo de artifício. Ó, que lindo. Peraí. O que é isso, gente? Peraí, tá? Que tem fogo de artifício sim. Hum... Ah, tá aqui. Eita. Pronto Vou pegar uma com a azul Pronto Ó, que lindo, gente Que lindo Que lindo Que lindo, né? Muito lindo E eu fiz isso aqui Quando eu tava no modo sobrevivência Pelo zumbi não entrar, né? Mas eu vou tirar isso aqui porque isso aqui é bastante Depois eu coloco Ah, esqueci de mostrar o negócio Esqueci de mostrar Esqueci de mostrar uma parte da casa também Aqui é a piscina Opa Eu não coloquei a porta aqui porque... Porque, né? Nem eu sei porque eu coloquei a porta ali Opa Colocar esse... Fogo Fogos Ai, Jesus Aqui em casa pra ver se... Ai, que legal Isso aqui é meu closet Ó, gente Também mudou isso aqui, ó Olha Aparece nesse pauzinho aqui, aí Hora Dia Eu quero dia Porque eu gosto de dia Cadê? Uma tempestade de dia Aí clima Tempestade Quero ver os trovões Ai, meu Deus Jesus Pode afetar minha casa, Jesus do céu Vocês viram, né? Sem tempestade Sem tempestade Travou Vai destruir minha casa Jesus Clima limpo Pronto, voltou Glória a Deus Aleluia Daqui, ó Minha casa Quer dizer? Meu closet Tudo lindo Perfeito E eu não sei porque Parece uma toalha Eu ia fazer um banheiro aqui Mas eu não sei Eu não sei fazer uma privada E uma pia Então tudo bem E aqui é o meu quartinho Não que fazer de luxo, não Aqui é Realidade E tem esse vidro aqui, ó Que é Azul Azul Também, né? Que tem a visualização Agora tem vidro de qualquer cor Como tá o vidro O painel de vidro Tá muito diferente Quando não coloca na mão Muito diferente Não vou colocar isso aqui Porque eu posso fazer desastre Se eu colocar alguma coisa Essas coisas De picareta Eu posso quebrar a casa Não tem ninguém aqui Que segue meu canal Que não tem Minecraft assim Gente Eu tô com Minecraft novo Por quê? Minha mãe apagou o Minecraft E eu fiquei Assim Muito triste, né? Ela apagou o Minecraft Ela apagou o Minecraft só pra baixar o message dela Que não dava espaço de memória Queria conversar com amigos dela Só que não tinha Porque ela não vai pegar o celular dela Fique olhando só pra isso E vocês vão ficar Doidos 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 Muito legal Muito legal Gostei Que burra Alguém tem a versão 1.2.0.9 E aí eu posso jogar com você Você pode gravar um vídeo comigo E também, gente Você tem que mandar a porta Porta não Tem que ser a porta também A porta O ID ou IP, né? ID ou IP Aí também nome Do servidor No multiplayer, né? Que eu jogo sempre Ninguém tem essa versão Quando eu baixei Eu acho que tem, gente Mas Quando eu fui jogar Falou assim Não tem servidor disponível Né? Pra essa Versão do Minecraft E o Minecraft Gostaram do vlog De De Ontem Ontem É ontem Foi ontem Eu não tava postando vídeo Naquele dia lá Porque Não tava Tava sem luz Então Me desculpa Cara Eu tô triste Mas já passou Tô de Steve É, né? É a vida Eu vou lá Então Eita O que aconteceu, gente? Hoje foi o Tu pela casa E mais coisinhas, tá? E se você gostou desse vídeo Não esquece De deixar esse like Vou parar o vídeo Porque tá muito grande, tá? Vai ficar enjoativo Vamos ficar olhando Pra ser a casa Maravilhinda Maravilhosa Mais linda do mundo A mais linda A mais poderosa A mais linda A mais poderosa Casa linda Peraí Essa casa linda Então Um beijo pra vocês Um beijinho Tchauzinho Tchauzinho Tchau, tchau.